Estamos aqui mais uma vez em frente ao Hospital CSL, onde tudo acontece. E hoje encontramos alguns cidadãos que reclamaram da falta de profissionais da saúde. Confira na reportagem. Bom dia, tudo bem? Eu tô vendo você aqui parado, escutando uma musiquinha, em frente ao hospital. Você também tá esperando atendimento? É, então, eu vim aqui tomar vacinas, pelo visto, não tem um médico aí. Então, eu acho que deveria ter médicos, né? Porque as pessoas precisam entrar aí, tomar as consultas e tudo mais. Então, tipo, eu vim aqui agora e... Esse horário, não tem nenhum médico, é meio difícil. O que você acha? Será que é culpa da prefeitura? Será que tá faltando profissionais? O que você acha? Eu acho que tá faltando profissionais, sabe? Aí, os hospitais são bem regais, e tem culpa médica com a gente. Ah, muito bem. A culpa é da prefeitura? A culpa é da prefeitura? Provavelmente, porque eles que contratam os médicos, não. A agente Cris, da delegacia, também prestou seu depoimento sobre essa situação. Se você já percebeu, algumas pessoas, elas têm reclamado com a falta de médico. O que você tem a dizer sobre isso? E tá muito ruim mesmo, a área de saúde. Tá faltando médico. Tá faltando médico, né? Tá com problema. Você percebe que está faltando médico na cidade, e isso é um problema. É um problema muito grande. Tá faltando médico. No meio de nossa filmagem, encontramos duas mulheres que estavam revoltadas por não ter atendimento. Elas disseram que estavam esperando pela consulta há horas, e seu problema de garganta estava piorando. Uma delas ainda arriscou a dar um depoimento. Revoltadas, as mulheres são obrigadas a procurar atendimento em outra cidade. Nossa equipe tentou conversar com a diretora do hospital, mas pelo que parecia, ela estava evitando a imprensa. Agora vamos falar de sonho realizado. Isso mesmo, um sonho de criança que se torna realidade. Estamos aqui com a mais nova joalheria da cidade, onde vamos entrevistar nossa querida Miri. A mulher responsável por tudo isso. Como você está se sentindo com a realização desse novo sonho, esse novo projeto da sua vida? Ah, eu sempre tive paixão por joias, roupas caras, e um dos meus sonhos era compartilhar isso com vocês. O meu bom gosto para joias. E hoje eu estou realizando, de abrir a Miri joias. Eu tenho joias a partir de 3 mil reais. Sete como esse que eu estou usando, o colar, o brinco, a pulseira. Tudo ouro, 18 quilates. Eu fiz um preço bem popular, bem baratinho, para ficar acessível ao povo. 3 mil reais não é nada. Agora a pergunta que não quer calar. Não é perigoso ter uma joalheria aqui perto da favela? Olha, pensando nisso, eu contratei o melhor sistema de segurança. A tecnologia é importada, os vidros são blindados, existe uma conexão direta com a polícia. Então eu acho difícil de algum bandido tentar assaltar. A joalheria fica perto do Clube Metal Boy. Ainda será inaugurada, esperamos ansiosamente. Repórter Emila Martins, para o Jornal CSL. Ainda será inaugurada, esperamos 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 o Jornal CSL. A CIDADE NO BRASIL